Boa noite, pessoal! Me chamo Jefferson Fontes. E eu me chamo Carolina Silva. Muito honrado em estar aqui com vocês na Hora Saudável. Esse evento incrível que estamos completando agora há 12 meses, um ano de sucesso, Hora Saudável, junto com os clientes e consultores, com informação valiosíssima. E antes do tema de hoje, que vai ser super legal, super importante, vou compartilhar com vocês agora um pouquinho da minha história. Eu conheci a Herbalife, antes eu trabalhava no ramo de supermercado, estava insatisfeito por minha qualidade de vida, estava acima do peso, vivia ficando gripado, minha saúde não vinha nada bem e eu conheci esses produtos maravilhosos. Olha só que resultado incrível! Eu consegui já eliminar 9 quilos e o importante é isso, é que a gente usa o produto e a gente vende. Nós somos produto do produto, é incrível. E você, Carol, o seu resultado? Então, eu já vou fazer 6 anos utilizando essa nutrição maravilhosa. Antes da Herbalife, eu era empresária no ramo de educação, eu vivia mais fora da minha casa, viajava a semana inteira, passava dois dias em casa e voltava a viajar de novo. Não tinha qualidade de vida, não me alimentava bem, meu intestino não funcionava direito, era aquele tipo de pessoa meio enfesada, mas graças a essa nutrição, eu pude resolver todos esses problemas, e ter esse resultado, que eu sou tão orgulhosa. Eu eliminei 11% de gordura corporal, ganhei 9% de massa muscular e até hoje buscamos a nossa melhor versão. E desde então, desde quando a gente começou, o Jefferson há 15 anos, eu há quase 6 anos, a gente sempre aprendeu a utilizar os produtos de uma forma, vamos dizer assim, raiz. É uma forma básica. É só misturar os produtos, bater na chequeira, no liquidificador e consumir. Mas a Herbalife vem cada dia mais inovando com essas receitas e dando a possibilidade de a gente diversificar o nosso cardápio. Então, agora, eu quero chamar para você aqui, para assistir junto com a gente, algumas receitas maravilhosas, que eu tenho certeza que vão ajudar, né, Jefferson? A gente pode fazer em casa. Isso. E aproveita, já anota tudo aí, para você poder adquirir os produtos. Se não tem, adquire. E se já tem, já terminou esse momento aqui com a gente, você já vai fazer, tá? Então, vamos chamar agora a nossa primeira receita, que é um gelado de morango. Roda a receita! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bem, nessa receita, você viu que a gente esteve lá. Tivemos dois produtos, né? E eu vou falar aqui agora do nosso shake maravilhoso, que tem calorias controladas, super proteicos, né? Rico em vitaminas, em cálcio, enfim, completão, tem vários sabores, né? Aqui está um exemplo de um sabor de chocolate, mas tem ele em mais de dez sabores, exatamente dez sabores, e ele vai ajudar na sua saciedade. Além disso, você pode utilizar aquele gelado, nesse calor, nesse verão, né? Se está aí na sua cidade, você pode utilizar como lanche, como complemento de alguma refeição, uma sobremesa. Então, vai usando a criatividade aí, né, Jefferson? E aí, a gente também tem a proteína powder. Essa proteína, ela é maravilhosa. Eu adiciono ela em tudo, tudo que é doce e salgado, porque ela não tem sabor. Além disso, tem cinco gramas de proteína por refeição. Então, você vai poder também utilizar, além de naquele gelado, você pode utilizar no seu shake, você pode adicionar nos seus lanches, você pode adicionar em refeições, em sopas. É uma delícia. E agora, eu quero, além dessa receita, trazer uma nova receita agora. Pegou o papel e caneta? Vamos lá chamar a receita? Vamos agora ver uma coisa maravilhosa. Gente, a perdição, Jefferson. Já pensou ser saudável? Já pensou. Acho que você nunca tinha pensado que a gente poderia comer uma coxinha. Vamos assistir a primeira receita? Tchau. 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 não é nada saudável. A gente que tem uma alimentação saudável, pratica uma atividade física, gosta de se alimentar bem. Jamais vai imaginar que podia comer coxinha, né? Agora vai ter coxinha no lanche. Resolver os problemas. Exato. Vai ter coxinha no lanche, vai ter coxinha no aniversário, vai ter coxinha no Natal, vai ter coxinha em tudo que é data comemorativa. Por quê? Porque coxinha é rica em fibra, gente. Eu adoro, eu sou apaixonada por essa fibra em pó. E lembra que eu falei lá no início, contando a minha história, que eu tinha problema de prisão de ventre, dava enfesada? Então, fica feliz quando você usa essa fibra. Então, você pode também adicionar ela tanto em coisa gelada, ou doce, ou quente, gelado, ou quente também. Não tem problema. Em opções salgadas. Por quê? Porque ela não tem sabor. Além disso, vai deixar a sua refeição, o seu alimento com muita fibra. Então, pode usar essa fibra aí, que você vai amar na sua rotina, tá? Para cada colher de sopa, ela tem 5 gramas de fibra. E olha que a gente, para a gente comer 5 gramas de fibra, né, Jefferson? Uma refeição tradicional, a gente não consegue essa quantidade. Então, coloca ela na sua rotina, depois me conta o que você achou dela. Tá certo? E a próxima receita? E a nossa próxima receita, vamos agora chamar a receita. Vamos ver o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será? Bem que vocês poderiam contar pra gente, hein? Então, a Reba Life, ela lançou uma opção salgada do shake. Então, a mesma composição nutricional que tem o nosso shake maravilhoso, tem na sopa. Então, a gente tem uma Nutri Soup maravilhosa em dois sabores, de frango com legumes. E a gente também tem a de creme verde. Muito simples de fazer, gente, só a sopa. E também você pode usar ela pra fazer várias outras receitas. Então, o melhor é usar a criatividade, tá certo? Adoro essa opção salgada com 17 gramas de proteína, com calorias controladas. E agora eu quero mostrar pra vocês outra receita. Jefferson, tá cheio de receita boa aqui. Cada coisa mais gostosa que a outra. Eu já tô ficando aqui querendo saborear essas receitas. Vamos lá chamar a nossa próxima receita. E agora eu quero mostrar pra vocês outra receita. Eu tô chocada com essa receita. Chocada mesmo. E vou te dizer, eu adoro fazer essa receita, porque é muito saborosa. Muito saborosa. Nutritiva. Nutritiva, diferente. Não precisamos usar farinha. Pense numa coisa dessa. Então, pra você fazer várias opções de omelete, você utiliza os dois sabores maravilhosos da nossa sopa instantânea, que é super simples prato. Vocês viram, né, gente? Rapidinho. Eu adoro fazer receita assim, rápida. Chega na cozinha, aí você dá uma de MasterChef, vem lá cheio de prato bonito, gostoso. E foi rápido, né? Então, a nossa sopa instantânea dá pra você fazer vários tipos de receita, além da omelete. E de uma forma muito simples, divertida e saborosíssima. Adoro essas sopas. Sou apaixonada. E se você gosta de receita como eu, adoro receita, adoro criar receita, adoro fazer receita, entra nesse site, que quando eu entro, eu passo horas olhando, copiando tudo. Então, aproveita, vai lá daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, e olha todas as receitas que a Herbalife disponibiliza pra gente poder abusar da criatividade na nossa cozinha. Tá certo? Receitasherbalife.com.br. Fácil. É, exatamente. E vamos lá. Além de todos esses produtos maravilhosos que eu te falei agora, eu te mostrei, mostrei até as receitas, né? A gente tem uma gama de produtos incríveis. Gente, é tanto produto maravilhoso. A gente tem colágeno pra cuidar do nosso cabelo, nossas linhas de expressões. A gente tem fibras líquidas, uma linha de nutrição esportiva pra quem tá fazendo atividade. Ômega 3, vitaminas. Também temos os chazinhos de hidratação maravilhoso. E, além da nutrição interna, a gente também cuida da beleza, né? Da parte de fora, da parte externa. Tá certo? Agora chegou a parte mais importante. A maioria das pessoas que estão aqui presentes, todas elas são clientes apaixonadas pelos produtos. Agora, se eu dissesse a vocês, ladies e gentlemen, que existe uma maneira de você comprar direto da fábrica, com descontos e com várias promoções exclusivas somente para os clientes da Herbalife, essa campanha existe. É o Cliente Prêmio. Olha só que legal o que é que vem no nosso kit. Já vem três, cinco sachês, três de shake, duas de sopa. Incrível. Custa apenas R$53 e você já se torna um cliente prêmio. Já começa com desconto de 14%, se tornando um membro bronze. E, a partir do momento que você vai comprando produtos, seu desconto vai aumentando, chegando a R$23 e até 32% de desconto. É inacreditável. Você compra direto da empresa, pode parcelar e ganhar prêmios incríveis. Então, quer dizer que a pessoa pode comprar todos aqueles produtos e aumentar o desconto? Todos os produtos, exatamente. E com desconto e ainda parcelado. Que maravilha! E qual é a grande promoção do momento que vale até agora? Dia 2 de março, promoção exclusiva. Até dia 2 de março, as pessoas estão adorando esses prêmios. Comprou, ganhou. Acima de 150 pontos. É o Good Vibe Only, somente. Olha só que copo. Os nossos clientes adoram ganhar esses presentes. Os presentes da nossa empresa são de altíssima qualidade, feito com muito carinho. Olha só o copo afeto, o copo harmonia e o copo esperança. Tudo o que a gente quer. Agora, o melhor, para não ter briga, você compra os 150 pontos e ganha os 3 copos. É incrível, é incrível, é incrível. Então, temos até terça-feira. Lembrando que se você comprar essa promoção acima de 100 pontos, você pode parcelar em 5 vezes sem juros. E abaixo de 100 pontos, você pode parcelar em 4 vezes sem juros e completar aquela compra que você fez no início do mês para completar os seus 150 pontos. É incrível, estou muito entusiasmado com essa campanha. É mesmo, esses copos são lindos, viu? E tomar um chazinho nesse copo, gente, as pessoas ficam empatizadas. É chique, exatamente. E a gente também tem uma plataforma para você fazer exercício em casa. A gente sabe que nesse momento a gente precisa se exercitar, precisa deixar o corpo ativo. E também você pode ter acesso a essa plataforma. Muitas pessoas também estão no home office. Sim, exatamente. Dá uma paradinha, faz uma atividade física. Então, você também tem acesso à nossa página do YouTube da Herbalife Nutrition com todos os vídeos de atividade física maravilhosos. Dá para fazer, dá para se exercitar, dá para ajudar a queimar as gordurinhas. E, pessoal, para terminar, a nossa empresa ajuda crianças carentes através da Casa Herbalife, Herbalife Nutrition Foundation, onde a gente arrecada junto com os consultores, a gente ajuda crianças, está certo? Então, são em mais de 50 países que a gente tem essa casa. E como a gente, todo ano, nós temos vários eventos presenciais. E como esse ano não tivemos eventos presenciais, a gente está dando oportunidade para nós, consultores e clientes, que queiram também ajudar nessa causa. Eu queria compartilhar com vocês aqui o QR Code, onde a gente vai estar podendo ajudar as crianças a tornar o mundo mais saudável e feliz, está certo? Eu realmente estou muito feliz e entusiasmado por estar aqui presente com vocês. Foi incrível esse dia de hoje. Eu também, eu amei estar aqui. Espero estar aqui mais vezes na Hora Saudável. Eu também quero ver vários colegas aqui trazendo coisas maravilhosas para vocês, conteúdos, receitas e... Procura a pessoa que ele convidou, faz o seu kit prêmio, começa a usar os produtos corretamente, vocês vão ficar apaixonados, porque a nossa empresa é incrível. Tem os melhores produtos de nutrição do mundo, os melhores coaches e é isso aí, galera. Sucesso, vamos ter um 2021 próspero e felicidade para todos vocês. Tchau, tchau! Tchau!